os caras já querem pular aqui, ai já pularam, então vamos, mas aqui é um furdunço eu pulo com o time, mas o time joga pra caraca pra cair ali ou o time é muito ruim e ta achando que... é o seguinte, eu tenho que pegar só uma vez, deixa eu colocar aqui que eu vou pegar um baú que tem ali tem que pegar só uma vez, e não gasta os V-Bucks a toa não, sacou? não compra V-Bucks não compra nada, só uma vez e ai conforme você vai jogando, você vai ganhando V-Bucks, ai você vai e compra o próximo passo de batalha, entendeu? é assim que eu fiz LADRÃO! 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 Fala Mr. Pedro, beleza cara, como é que vai? Bem vindo aqui a live mais falida da... deixa eu ver onde você ta bem vindo a live mais falida da The Live seja bem vindo, é uma honra estar com você aqui, não sei se pra você é uma honra estar aqui comigo, falidão é a mais falida, é a mais falida mas que isso importa né? acertou miserável toma toma vou tomar um negocio aqui, vou tomar vou tomar um negocio aqui, ai pô deixa o time aí, vai time, valeu time! ai 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 putz, chegou um outro, chegou um esquadrão aqui, não sei o que aconteceu não, peraí aquele cara ali ai, uuuuh valeu cara, dá uma segurada aqui agora melhorou claro que eu lia Mr. Pedro, a gente jogou junto cara, acho que eu tenho você adicionado lá no meu no meu Discord né? pô tomei aqui feio Mr. Pedro, tomei cara perfeito, 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 perfeito deixa eu comer esse cara aqui deixa eu me curar também ah ficou bom? ah que bom que ficou bom show de bola cara aqui, então, eu tenho você adicionando lá cara, no meu Discord lá, eu vi ontem inclusive tava jogando aqui, eu entrei no meu Discord, eu falei ai, essa espingarda tá muito ruim né? tá muito ruim mesmo eu to usando não, não to gostando não eu já sou ruim né? mas deixa eu dropar isso aqui alguém pode precisar putz, passo do lado a perna do cara do lado meu filho putz, eu errei de novo putz, eu errei de novo nossa que bosta já deixei eles no terror né? já deixei eles no terror psicológico pelo menos o cara tá atirando pra cá pô só vamos, só vamos, só vamos pra cima mas acho que o cara foi demais agora pra cima cara você foi sozinho maluco toma, foi-se que bom que eu peguei aqui porque minha munição tava acabando já aqui meu filho ai foi toma bagulhete bagulhete foi louco agora em bagulhete foi louco, eu falei que a gente pega uma galerinha boa aqui valei pô peguei uma galerinha boa supimpa que da hora show as vezes é bom pegar um esquadrãozinho viu as vezes peguei uma aleatória tava reclamando do meu esquadrão porque sempre era ruim até que esse meu esquadrão foi bom pô quer dizer, por enquanto tá legal não sei se a gente vai ganhar mas que tá legal, tá legal é pra lá? então vamos pra lá pô de repente eu ganho não sei né eu acho assim pô esquadrão eu tenho que jogar coletivo pena que eu não tenho ninguém assim pra jogar comigo esquadrão né tinha o Mr. Pedro mas o Mr. Pedro não encontro ele colégio é colégio ah não, já sei porque que aconteceu meu computador queimou eu nunca mais falei com o Mr. Pedro e o Thiago também a gente tava fazendo uns quadrãozinhos né Thiago e aí a gente acabou que tu ficou sem o teu computador né é assim mesmo deixa eu tentar dar um balaço em alguém aqui o que você apontou pra cá? disse que tinha inimigo aqui não tinha inimigo nada pô temos quantos? somos 8 tem 5 tem um lobo solitário aí tem um lobo solitário e tem um e tem e e e e e e e que balaço, vai dizer que não foi balaço, vai dizer que não foi balaço, esse aí, que balaço no maluco, que balaço Opa, tem mais alguém mandando balaço aqui, de algum lugar Da onde vem, da onde vem, gostou, gostou, foi bonita, foi bonita, não foi? Eles querem meter esses troços aqui, eu não consigo subir, Cacilda Um já foi para o saco, eles detonaram um lá Só tem quantos? Tem 8 ainda, nós somos 3 Então vamos né Não é possível que ele vá escapar disso tudo Putz, ele me deu, ah, ele me deu com a pump, ta vendo? Ele me deu com a pump sinestroika, é, pode escrever A pump me ferrou, tem um cara ali, tem um lobo solitário ali Deixa eu sair fora daqui Deixa eu me esconder aqui Ah, putz, o cara chegou Ah, mas esse time é bom, gostei desse time aqui Segundo colocação, putz, grilo Foi boa jogada, foi boa jogada, gostei É, jogamos bem, pô, jogamos bem Vários balaços maneiros que eu mandei, gostei Gostei pra caramba desse jogado aqui Tô melhorando, tô melhorando, isso aqui é importante E aí E aí Segui na vida que ele vai melhorar E aí W Perdão Obrigado.